E aí Eu quero ficar com você Mas você é só não sei o que Não sei o que Não sei o que lá Não sei o que E aí meu bem Não há quem aguente Não há quem aguente E sendo assim meu bem Não há quem aguente Não há quem aguente Ei, isso eu falhei Nalguma ocasião Foi uma pane Psico levantativa É que eu ando preocupado com a vida E o que se passa em nossa casa E no meio ambiente Além dos problemas domésticos E do aumento do nível Das águas do oceano Você ainda inventa tudo quanto é bom Só pra piorar A vida da gente E sendo assim meu bem Não há quem aguente Não há quem aguente E aí meu bem Não há quem aguente Não há quem aguente Agora eu vou mudar meu jeito E daqui pra frente Prometo não lhe deixar mais De hoje pra trás Nem vou mais beijar sua boca E adjacência Não necessariamente Não necessariamente Nessa sequência Eu quero Eu vou ficar com você Eu vou ficar com você Mas você é só no seu o que No seu o que No seu o que No seu o que Lá no seu o que E aí meu bem Não há quem aguente Não há quem aguente E sendo assim meu bem Não há quem aguente 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 Mulher Às vezes fica Negócio Você quer Não sei o que Você quer Você quer Acaba Não pode fazer nada Acaba Às vezes passa Dois, três dias Num cabaré A mulher fica Não quer Você quer Você quer Você quer Você quer Esse negócio Não para em casa De lascar E o Bubu Será que Rapaz A mulher está ligando Para ele de novo De novo Vamos ver aqui O que é É bem na Ana Na Ana de novo É não Como é que está lá Vardecito Está tudo certo Rapaz Tudo bem Graças a Deus Está bom demais Falcão Lá na Vila Velha Vila Velha Ali até de cidadão Até de É um bocado de gente Perguntando Por que você mudou Do Pirambu Para Vila Velha Porque eu gostei de lá Eu fui passear por lá Comprar uma casinha lá É mesmo que mudar de pau Para cacete Está tudo em casa Com certeza E o que levou o chifre lá também Levou o chifre lá também Nunca levei Até hoje não Nunca Não sei nem o que é chifre Na minha vida Eu não tive esse dom não Quem está dizendo É a Vanda Desde quando chifre é dom Eu já disse o Edmar O Edmar disse que era um dom Que ele tinha É um dom